Olá galera do YouTube, tudo bem com vocês? Espero que estejam bem E no vídeo de hoje um agradecimento a eu e 600 inscritos do canal O canal completou 600 inscritos há uma semana atrás Mas eu esperei ver aí se ninguém se desinscreveu, coisas do tipo Pra realmente agradecer a vocês Então, esses inscritos aí são pra muitos canais aí É muita pouca coisa, né? Hoje em dia um canal aí que tem mil inscritos é considerado um canal micro Imagina um canal que tem um pouco mais da metade disso, né? Mas eu fico muito satisfeito com a quantidade de inscritos que eu tenho no canal Eu fico muito satisfeito mesmo Eu procuro sempre trazer um conteúdo meio misturado pra vocês Isso me prejudica muito Porque quando eu trago um conteúdo que não tem foco Isso não atrai visualização, isso não atrai público Mas eu sei que os poucos inscritos que eu tenho gostam desse tipo de conteúdo Então o canal tem de tudo Tem gameplay, personalização, configurações Demonstração de mods Correção de erros Tem de tudo um pouco aqui nesse canal E eu acho que isso aí talvez seja o meu foco Trazer um pouco de cada coisa Eu tenho que inclusive falar um negócio pra vocês Que no vídeo que eu expliquei a vocês é como baixar e craquear o InnoBlinds10 Ele não é um vídeo exclusivo, tá? Já tem outro vídeo aí que fala sobre esse tema Só que ele é um vídeo que ele é um nesse canal aqui Ele é o único vídeo brasileiro, né? Que é... com idioma em português, melhor dizendo Que tem sobre esse tema Então eu espero aí que vocês gostem Eu ainda vou trazer pra vocês aí Eu não botei o arquivo pra download Apesar dele ser bem pequeno Porque o que acontece Se eu coloco no Mediafire Eles vão derrubar o Link Em pouco tempo Até uma semana De repente eles derrubam Se eu coloco no Foreshade Pode ser que aconteça Se eu coloco no Mega Provavelmente Então eu tô vendo assim O servidor que vai ficar menos assim Avulso E com o tempo eu vou ter que fazer o... Eu vou ter que roubar mesmo De qualquer jeito, né? Porque a Stardock, né? Que a empresa que criou o Windows Blinds Ela adora dar strike E eu tenho medo disso Eu já tomei um strike no canal E se eu tomar muito strike, né? É... com muita frequência eu perco o canal E eu uso meu canal não somente Pra trazer conteúdos meus Mas eu gosto muito de ver outros conteúdos E eu utilizo ele pra várias coisas Então perder esse canal aqui pra mim É meio inviável E assim, cara... É... É meio complicado, entendeu? Porque... Você sabe que pra grandes canais O YouTube já tá causando vários problemas Direitos autorais Direitos aqui e aquilo lá Pra canais como o meu Cara, o YouTube pisa em cima Que vocês não tem ideia Eu não consigo monetizar vídeo nenhum meu Os vídeos que eu monetizo A receita é microscópica E... E assim, cara É... Realmente Eu nunca consegui me dar vontade de continuar É porque eu gosto de fazer isso Porque se eu não gostasse Eu já tinha saído há muito tempo Porque... Não me traz nada, entende? Então... Realmente... E... Eu espero aí que vocês curtam aí Os próximos conteúdos Que eu vou estar trazendo É... Coloquei outros vídeos aqui Também ensinando Como portar skins do GTA San Andreas De Android pra computador Tiveram pouquíssimas visualizações Fiz outro vídeo De comportar mods do GTA San Andreas Do Android pra PC também Pouquíssimas views Né? É... Eu coloquei... Fiz um vídeo Trazendo uma player.mg Pro GTA San Andreas de PC Poucas views também No geral Eu tenho poucas views no canal E... Sinceramente Isso... Deixa um pouco triste Eu queria até pelo menos Sei lá A bota aí Que... Por vídeo Eu gostaria de ter Umas 400 500 views Né? Mesmo que fosse assim Né? Por mês Beleza, entendeu? Não me importaria não A meta desse canal É que é chegar aos 800 inscritos E aí eu já não sei de mais nada Entendeu? Eu não quero mais Eu não fico mendigando Inscrito em outros canais E eu acho que isso é uma coisa Muito escrota e feia Eu não perco meu tempo com isso E todo canal que vem Através do meu canal Me pedir Se inscreve no meu Que eu me inscrevo no seu Meu amigo Eu vou me inscrever no seu Seu canal Entendeu? Eu só vou me inscrever no teu canal Se o teu conteúdo me interessar Se não me interessar Não vou fazer isso Eu não troco inscrito Lá atrás eu fiz isso Me arrependi E é isso, entendeu? Eu espero que todos vocês Compreendam E eu agradeço a todos Então vou ficando por aqui Um grande abraço a todos Valeu, falou e fui